O TEMPO É AGORA O TEMPO É AGORA Padre Pedro, bem-vindo. Nós celebrámos 400 anos do Seminário Conciliar. Há pouco tempo tivemos as comemorações finais, vou-lhe chamar assim, com um grande momento que foi o Congresso. O que é que o Padre Pedro, da equipa formadora, reteve deste Congresso? O que é que fica para a frente? Sim, celebrámos então estas comemorações do Seminário. O ponto alto, diríamos, foi o Congresso, foi-se uma reflexão pensada. Queríamos que fosse, de alguma forma, não um ponto de chegada, mas que fosse um ponto de partida para outras reflexões. O que é que fica? Curiosamente, estes dias, à conversa com alguns padres, eles diziam, bem, então, pelos vistos, fizeram um Congresso e não serão conclusões nenhumas. Não estaríamos à espera que ali surgisse já um novo modelo do Seminário para estes tempos. Acho que ficam duas ou três ideias muito fortes. A primeira seria que o modelo de Seminário que, eventualmente, tivermos em ideia, ele não pode estar descurado daquilo que for o modelo de Igreja que queremos. O Seminário não é uma célula à parte do povo de Deus, não está aliado de toda a realidade e de tudo aquilo que acontece, está inserido na Igreja. Portanto, aquele que for o modelo de Igreja que nós sonhámos para este tempo, o Seminário há de ser um instrumento para responder a esse tempo. Como em Trento houve essa coragem de pensar um modelo de Seminário para aquele tempo, a partir de uma forma concreta, a partir de uma ideia de espiritualidade, uma forma e um estilo de ser padre, correspondeu a um tempo. E, se calhar, pegando naquela expressão tão forte de Bartolomeu dos Mártires, de é preciso uma iminentíssima reforma, hoje pegámos na expressão e, alterando o que deve ser alterado, dizemos que é preciso uma iminentíssima reforma. E fica-nos isso, essa ideia forte de que o Seminário não é uma célula à parte e, portanto, o modelo de Igreja que quisermos, o Seminário há de corresponder a esse modelo. Depois ficam-nos, na minha visão, ficam aspectos que eu diria, se calhar, mais práticos e que nós podemos já começar a trabalhar para aí. Numa das conferências ficou, por exemplo, muito vincado a importância da educação para os afetos. Se calhar nós somos uns analfabetos nos afetos, não é? No filme, nas cenas de uma vida familiar, a dado momento o ator principal diz, bem, nós sabemos muitas coisas, sabemos fazer muitas coisas, mas nos sentimentos, nos afetos, somos analfabetos. E, se calhar, esse é um dos aspectos de formar hoje, é preciso ter em conta a dimensão dos afetos. Se quisermos até das emoções, da inteligência emocional, é algo que nos tem preocupado e que foi falado, porque é algo que, no dia a dia, podemos já pensar e colocar isso em prática. Educação para os afetos. Fala-se também, e é algo que temos que vindo a cuidar também, a presença das mulheres na formação, é algo que tem vindo também sendo pensado e dando-lhe também alguma forma. E depois também algo que foi vincado, que foi, se calhar, também transversal, que era que os seminários não podem continuar a formar para o profissionalismo do padre e o amadorismo dos leigos. Eu acho que isto são ideias que, na prática, hoje, ainda que não tendo presentes já qual é o modelo que temos para os seminários, ainda não o sabemos. Sabemos é que, qual for esse modelo, o seminário será um instrumento para esse paradigma. Mas há coisas concretas que podem já ser feitas. Esta questão da inteligência emocional, da educação para os afetos e para as emoções, e ter esta ideia de que o padre não tem que assambarcar todos os ministérios, tem é o ministério da comunhão, ou seja, ele não tem a síntese de todos os ministérios, tem é o ministério da síntese, que é o ministério da comunhão com todos os outros ministérios. Acho que são, assim, estas três ideias mais fortes. Uma, claro, que é geral, que diz, aquilo que for modelo de igreja, o seminário não está à parte e tem que procurar responder, mas depois há aqui estas duas dimensões mais, que eu diria, particulares, e que elas podem já começar a ganhar forma. Exemplo disso foi que nós, depois de uma das conferências, convidámos um dos conferencistas, a conferencista, a Cristina Inogas, lançámos-lhe o convite de uma possibilidade de ela estar connosco agora, para breve, para continuarmos a refletir. A ideia que fica também é que não estamos fechados, como dizia, não é um ponto de chegada, o Congresso é um ponto de partida, a reflexão tem que naturalmente continuar. E é isso que queremos fazer, inserindo também aqueles que são os seminaristas. É engraçado que o RVLG, quando chegou, perguntou, os seminaristas vão estar na conferência, não é? A conferência foi escrita e pensada com a presença deles lá. Porque é isso que faz sentido e eu quero que eles estejam. Portanto, não é algo que há de ser uma responsabilidade de nós, quatro formadores, é uma responsabilidade da Igreja e, portanto, faz sentido também que os seminaristas estejam inseridos neste processo de pensar aquilo que há de ser o modelo para o Ministério, que ainda há, imagino eu, de ser inventado e pensado, mas que há passos para dar para ele. E o primeiro foi este Congresso, pensar. Estamos no tempo certo, na tua opinião. Estamos no tempo certo para definir um modelo de Igreja ou modelos complementares de Igreja e, mais concretamente, este é o tempo certo para nós fazermos a iminentíssima reforma dos seminários. Eu quase que respondia com o nome do programa de que aqui estamos, o tempo é agora. O Manuel Antunes, o padre Manuel Antunes... E esse é mesmo o propósito, até que o tempo seja agora. Portanto, o padre Manuel Antunes tem uma expressão que diz que o presente é a pátria dos sábios. E, portanto, eu acho que sim, que é o presente. Que é como é, que não é como nós, eventualmente, temos na nossa ideia. Que as pessoas são como são, vivem como vivem, mas o tempo é, precisamente, agora. E este é o tempo de pensarmos um modelo, um paradigma, chamemos-lhe o que quisermos, mas sim, este tempo é agora. Mas prevês que os próximos tempos sejam tempos fortes desta reflexão e que nós, todos nós, eu incluí-me e tu também, incluímos-nos nesta reflexão profunda sobre a importância de pensarmos a Igreja e nela pensarmos um modelo próprio de seminários que não uma réplica de há 400 anos. Sim, eu acho que, claro, a tentativa, imaginou-me, o mais fácil seria dizer não, está tudo bem, vamos deixar estar, portanto, não se falta nada. Ainda temos seminaristas. Ainda há seminaristas. Às vezes, quando alguns nos vão perguntar quantos seminaristas temos? E, portanto, a questão é sempre este o número. E nós dizemos, são tantos, ah, pronto, ainda temos, olha que há sítios que são bem piores. Portanto, a tentativa mais fácil seria não, ainda dá, portanto, a questão, e, portanto, seria uma ideia de pensar que a fidelidade à tradição seria manter tudo como está. Vamos conservar assim como está e não nos ocupamos. Ou, o pior do que isso, seria pensar que, pronto, vamos reciclar as propostas de ontem para os problemas de hoje. E acho que essa não é a questão. É preciso perceber qual é este tempo, o que é que nós estamos a viver, assumir isto, é um dado a assumir e não é, portanto, uma agressão que nos temos que defender, nenhum problema ao qual temos que fugir, não é assumir a realidade como ela é, não como idealizamos e, a partir daqui, pensar essa iminentíssima reforma. Que é com todos, não é? Não é só para alguns que estão, a temática vocacional dos seminários, não é só para alguns, acho que ela afeta direto ou indiretamente todos e, portanto, eu acho que estes são tempos propícios a pensarmos essa reforma. queira que todos possam estar para aí orientados e, portanto, não criamos aqui uma ideia de que, afinal, até não estamos muito mal há sítios que estão bem piores. E, portanto, eu acho que é assumir este tempo como importante, como aquele que nos é dado a viver, que não é como sonhamos, mas é a partir daqui que a realidade tem que acontecer. E quereis fazê-lo com os seminaristas, porque eu estou a perceber, ainda agora acabas de referir a continuidade, trazendo ao seminário e a experiência de um próprio conferencista. Os nossos seminaristas de hoje também precisam de se envolver a fundo nesta reflexão. Claro, porque, num plano ideal, os seminaristas de hoje são, portanto, os padres de amanhã e, portanto, colocá-los à margem desta reflexão, não dialogar com eles, seria, não teria muito sentido. Vamos pensar nós o projeto na minha cabeça para depois estar ali como se eles fossem o objeto. Eles não são o objeto, são sujeitos da formação e, portanto, isto tem que passar naturalmente com eles a pensar o caminho. Como é que isso se pode fazer depois na prática do cotidiano ou quais são as tentativas que a equipa ou até tu mesmo, o padre Pedro, tem feito junto dos seminaristas para se fazer esta reflexão e não ficar apenas aquela conversa de café. Não estamos a falar apenas de uma conversa de café, de dar uma ideia sobre, mas uma reflexão profunda sobre a identidade da Igreja e sobre o perfil que nós queremos e um seminário próprio para esse perfil. Nós, assim, o primeiro passo que demos já há sé antes do Congresso foi com o processo sinudal, quando aconteceu no seminário com a divisão também por grupos e esta questão e esta questão foi também colocada direta e indiretamente e, portanto, foi de alguma forma o primeiro passo para ir alertando. E depois outro aspecto que vamos fazendo com eles seria quase que espicaçar e puxá-los para uma realidade daquela que é que estamos a viver porque vêm de contextos distintos, de contextos plurais e às vezes sinto que é precisa essa necessidade como naturalmente outros também fazem comigo que é de dizer a realidade é esta, a realidade não é outra que eventualmente possas ter na tua cabeça. Portanto, não basta dizer torna-te um cristão de 1950 e estás apto para entrar no seminário. Sinto que a primeira necessidade é dizer a realidade é esta, não porque eu tenho uma visão muito mais apurada do que eles, mas a primeira coisa é dizer olha que a realidade é esta que estás a viver. E uma das coisas que tem muito que vem a acontecer é o diálogo que eles vão fazendo e que eu vou pedindo que possam ter com jovens da idade deles. Porque eu acho que é ali onde vamos percebendo que às vezes a maior parte das coisas que dizemos passam totalmente ao lado daquilo que nós imaginamos. Às vezes temos as tais reformas na nossa cabeça, os nossos perigosos os nossos princípios, os nossos conceitos. Sim, mas coloca-te a falar com um jovem da tua idade e tu vais ver o que é que desse diálogo vai surgir. Portanto, a primeira coisa que temos vindo a fazer é alertar para esta realidade. E agora, no seguimento deste congresso, precisamente com a presença de um conferencista, será para continuarmos também esta reflexão. Como dizia, não está fechada, mas é que é preciso alertá-los para esta realidade. Há uma realidade que nós, que é natural e eles vivem com ela, que é, por exemplo, a dinâmica do pré-seminário, que é acompanhada e eles estão também inseridos nessa dinâmica do acolher, do acompanhar também esses jovens em pré-seminário. E a dificuldade que eles também vão sentindo de perceber que, de facto, há aqui uma reforma que tem que acontecer. depois do congresso, nos diálogos que íamos tendo, escutava da parte deles e dizia, bem, mas isto, de facto, tem mesmo que andar. Isto, de facto, há aqui alguma coisa que tem que acontecer. E, se calhar, pegando na expressão do António Santos e Zuperino, quando quiseres fazer uma viagem, a primeira coisa que tens de fazer não é dizeres dividir tarefas, dizer, tu fazes isto, tu fazes aquilo, vamos construir o barco e vamos chegar onde queremos. Não, primeiro é preciso alimentar o desejo de quererem fazer esta viagem. Se este desejo for alimentado de eles quererem fazer esta viagem, então, acho que, quando acordarmos nele este desejo da tal viagem, depois o barco vai-se fazer. Mas, o primeiro é olhar para a realidade como ela é, dialogar com aqueles entre pares e perceber que, se calhar, às vezes, as ideias que eu tenho passam-me totalmente ao lado e que eu pensava que eram as ideias que iam salvar tudo e acho que é neste diálogo que vamos percebendo. E tu procuras fazer isso. Eu vou acompanhando também as tuas redes sociais e vejo a tua interação social e não estou enganado ao dizer que tu tens essa preocupação de estar próximo dos jovens da tua geração, de escutares os jovens e de interagir-se com eles. Sim, vou procurando porque é aí também que, onde de alguma forma me vou sentindo desafiado e onde, às vezes, a tentação, quando, depois de cinco anos a fazer teologia, é pensar que eu tenho todas as respostas para todas as perguntas que me vão fazer. E depois, no contacto direto com os jovens, neste caso, percebemos que cai tudo. o edifício que eu tinha teológico tão bem construído, no diálogo com outros, as perguntas saem e, portanto, fica tudo em ruínas. E, portanto, eu sinto isso porque me sinto desafiado. E depois, porque perceber que neste diálogo às vezes tenho muito mais a ganhar do que propriamente ser eu que vou levar a ideia da salvação. Porque eu acho que precisamos disto, deste diálogo com outros sem eu ter à partida a certeza de que vou ganhar. Sem eu ter a garantia prévia de que este diálogo vai ser para confirmar as minhas certezas. Mas é no diálogo de quem faz que sabe que não tem à partida uma verdade que vai ser confirmada, mas é uma verdade que eventualmente vai ser discutida. E isto tem muito a ensinar-nos deste diálogo. E depois das questões que nos lançam e que nos despertam uma sensibilidade para temas odiáveis. Que caso contrário, se ficarmos fechados numa redoma, eles não surgem, mas são os problemas que estão lá. E depois, mais uma vez, é ou é a tal agressão que eu me defendo ou é o problema ao qual eu quero fugir. E portanto, acho que é preciso esta dinâmica do diálogo, da conversa, sem eu querer ser confirmado. falar no caminho e o que daí possa eventualmente surgir. Tu és jovem padre, és um padre da pandemia, pós-pandemia. Houve até algumas situações caricatas, se me recordo, sobre a ordenação e Missa Nova, particularmente. Viveste ali uns momentos também. Como é que ultrapassaste isso? Já agora, porque, se não estou enganado, tu vais-me corrigir, mas tu tiveste que desmarcar a Missa Nova. Sim, nem aconteceu. nem aconteceu a festa, digamos assim. Como é que tu viveste esses tempos? Foram a ordenação, das celebrações na comunidade, foram tempos difíceis, como é que viveste? Foram tempos, diria, ásperos, quer na visão para a ordenação e quer depois para a Missa Nova, na Missa da Apresentação à Comunidade. Foram tempos difíceis e ásperos, porquê? Primeiro, pela novidade que isto traz. Então, tem um sabor muito agridoce. Eu lembro-me que estava em estágio pastoral e eu partilhava na altura com os padres com quem estava, sobretudo com o padre Francisco. Quando fizeste... Fiz estágio pastoral em São Martinho de Grufo, em Santo Adriano, de Vila Nova, de São Malicão. E, portanto, eu ia partilhando com ele um bocadinho disto que era novidade. Inicialmente, se calhar, uma ideia que era mais o sonho, que era, portanto, isto tivesse mais ou menos um mês, um mês e tal, depois esta coisa volta à normalidade, mas depois começámos a escutar. Não, isto se calhar vai ser um ano, se calhar vão ser dois. Portanto, a ordenação vai acontecer, não vai acontecer. Portanto, havia esta dúvida que ninguém conseguia, na verdade, responder. Depois, a ordenação acaba por acontecer, claro, sempre com uma dinâmica difícil e afetiva de ter que selecionar os convidados, ter que dizer pessoas não podem vir porque e depois é um momento afetivo, eu sou uma pessoa assim afetiva e de abraços e era uma coisa difícil porque isto não podia acontecer e, portanto, foi até difícil nesse sentido e, depois, houve ali, lembro-me que ali julho, agosto, as coisas começaram a acalmar e eu, na altura, decidimos, lá na minha paróquia em Ronfo, decidimos que vamos apontar a missão Nova Ali para meados de setembro porque a partir da coisa vai estar mais calma. Portanto, estava assim tudo preparado, tudo em andamento dentro daquilo que era possível, a comunidade também inserida neste processo e, lembro-me, tanto a ordenação, a missão Nova era num domingo à tarde e, na sexta-feira à tarde, a DGS comunica, portanto, revoga o parecer favorável que tinha dado e, portanto, não podia acontecer a missão Nova. Portanto, foi ali, de facto, ali um choque, estava assim tudo preparado e depois a missão Nova ia acontecer num local que era público e, portanto, já não podia acontecer mas também já não havia sítio para ter toda a gente e acabamos mesmo por ter que adiar. Claro que houve ali um luto e houve, na altura, duas pessoas que me disseram algo que me deixou a pensar. Uma foi uma pessoa que me disse Pedro, Deus providenciará outros momentos de celebração e depois outra foi de um padre numa ordenação de jesuítas que ele disse e de ser ordenados padres num clima que não é de festa mas é para que nunca mais vos esqueçais daqueles para quem a vida nunca foi uma festa. E, portanto, foram assim duas frases de duas pessoas que me marcaram. Naturalmente, foram tempos ali de fazer um luto próprio de algo que estava assim em mente mas que, pronto, foi o processo normal e que estas duas frases me acompanharam. Deus vai providenciar outros momentos de celebração e nunca te esqueças não foste ordenado em clima de festa porque há muitos para quem a vida nunca foi uma festa. Da pandemia há também uma outra uma questão interessante que foi o facto de eu estar a fazer estágio pastoral e estar a viver com outros padres partilhar a vida com outros padres deu-me o sabor de viver em comunidade. Portanto, era algo que eu tinha um princípio que não me fazia sentido ser padre não vivendo em comunidade ou numa pequena comunidade no tempo da pandemia revelou-se tremendamente importante portanto, não havia celebrações não podíamos sair para qualquer outro lado estávamos ali aqueles que ali se reuniam e, portanto, foi um tempo de celebrarmos na residência entre nós os padres foi um tempo também até para cultivar uma série de filmes que queríamos ver e que nunca tivemos tempo e, portanto, serviu também para construir estes laços e para me recordar e dar o sabor da vivência em comunidade era algo que eu tinha como um princípio mas que ali acabei por corroborar uma situação difícil mas que acabei por perceber e sentir o sabor de não estou sozinho portanto, há aqui outros que partilham a mesma situação e as mesmas dificuldades e até dúvidas isso foi algo positivo no meio de tudo isto. E é nesse contexto que surge a tua nomeação para a equipa formadora como é que um padre acabado de sair eu tive dois anos mais ou menos e depois voltei ao seminário e não estive lá muito tempo agora imagino o que é um padre que acaba de sair passar a ser logo de imediato formador companheiro mas companheiro educador dos mesmos com quem estava a fazer um percurso. sim, foi a primeira sensação é naturalmente difícil portanto, aqui é um companheirismo portanto, normal próprio de quem vive também numa comunidade e depois era preciso regressar mas era só um regressar que na prática tinha saído para o estágio mas na prática acabámos por estar presentes no seminário em que seja uma vez por semana foi quase só mudar de quarto portanto, foi só isso portanto, nem eu até tinha lá uma série de livros que precisava ter tirado de levar para casa na verdade não até ficaram lá portanto, na prática foi um exercício difícil mas ao mesmo tempo aquilo que a forma como encarei esta a missão foi perceber que aquilo que eventualmente podia ser pernicioso que era a proximidade podia se for bem conduzida podia ser algo que podia ajudar a acompanhar outros no caminho pela realidade que eu conhecia pelas histórias que eu conhecia de alguns isto podia ser pernicioso é verdade mas que um exercício de procurar um distanciamento aconselhável mas uma proximidade que fosse saudável conciliar este equilíbrio que nunca é perfeito mas procurar este equilíbrio face ao conhecimento que tinha da história de cada um como eles também tinham da minha poderia em determinados momentos ajudar-me e reconheço que em determinados momentos isso me ajudou claro que foi preciso ali uma uma cisão um corte natural de uma proximidade que havia que não deixou de haver mas que ganha ali um outro sabor e uma outra dimensão foi exigente nos primeiros momentos desta adaptação mas acho que ao mesmo tempo foi enriquecedor pela forma de poder caminhar com percebendo que aquilo que tu estás a sentir eu estou-te a dizer que passei por isso e não passei há muito tempo portanto de uma proximidade que se faz eu acho que nesse sentido foi aqui de um equilíbrio entre nós os quatro formadores de procurar também este equilíbrio de caminhar com eles de conhecendo as histórias de não vir com uma sobranceria moral de que mas porque passei por aquilo porque vivei também aquelas circunstâncias de poder dar uma palavra que não é mais valiosa do que qualquer as outras mas de que podia ter outro sentido para a vida daqueles que estavam lá no seminário portanto se foi difícil no primeiro momento é certo mas acho que depois vencido a esta esta própria adaptação que era mais eu que tinha que fazer do que propriamente os seminaristas acho que a proximidade depois foi-se revelando positiva e estás lá no teu lugar digamos assim estás a sentir-te bem não é uma mensagem que queramos dizer ao senhor ex-bispo de maneira nenhuma mas perceber vencido a essa dificuldade estás-te a sentir realizado bem é um trabalho que tu realiza como padre realiza-me agora se me perguntavam quando estava em estágio aquilo que eu partilhava eram os anseios de alguém que imaginava ser pároco portanto era isso aquilo que eu tinha em mente acho que é isso que qualquer seminarista que saia de um seminário a partir disso que tem em mente um padre de cesano a sua perspectiva maior é ser pároco é ser pároco e portanto era essa em mente aquilo que seria a minha missão e portanto houve aqui toda esta toda mexer com tudo isto mas depois de abraçar a missão e de estar lá sinto-me realizado também porque é e porque sinto esta dinâmica e o procurar caminhar com os jovens era uma coisa que eu procurava fazer no seminário inserindo-me em alguns movimentos este contato foi procurando ter sempre dentro do possível com os jovens ali poderia continuar a tê-lo também ainda que de um outro modo e portanto vejo sempre esta a partir daquela passagem bíblica se for preciso fazer mil milhas faz se for preciso duas mil faz portanto é um bocadinho nesta dimensão de procurar fazer o caminho com cada um deles e isto vai-me realizando ainda que seja um trabalho que não vemos os frutos imediatos e que portanto aquele que é um trabalho também dizíamos quase que na sombra um trabalho que é lento certo é verdade que é tudo isso mas ao mesmo tempo também é interessante quando vemos que há um crescimento que os jovens vão fazendo e portanto isto é interessante é interessante também perceber a forma como nos desafiam as questões que se colocam portanto isto é interessante e portanto desafiante mas interessante tem um custo mas também tem muita graça portanto sinto-me realizado nesse sentido és um padre jovem de novo esta referência mas para dizer que tem já recebido missões importantes e significativas na vida da diocese mas antes disso foste também premiado no teu trabalho académico para além de ser aprovado mas ele foi recebeste o prémio Paulos na altura com o teu mestrado como é que foi isso? candidataste e ficaste naturalmente contente mas como é que viveste também esse momento de ver premiado o teu trabalho de reflexão ao longo de um percurso académico com o mestrado e com a publicação do teu mestrado? sim, foi naturalmente que é sempre gratificante ver depois de um trabalho que à partida ficaria numa gaveta arrumada ou que ficaria numa estante da biblioteca é sempre interessante quando se lhe dá uma outra configuração e neste caso como um livro foi interessante porque mais uma vez quando eu escolhi o tema portanto já andava há muito tempo na minha cabeça ainda que com diferentes matizes mas foi precisamente do contacto lá está em alguns movimentos com os jovens que era uma pergunta que me surgia muitas vezes sobretudo a questão de Deus e o sofrimento e aquilo que colocava-me lá está muitas perguntas e poucas respostas e quando surge a possibilidade de fazer a tese escolhi este tema que versa sobre o sofrimento neste caso na prática se quiséssemos simplificar se Deus é bom porque é que sofremos a questão assim era mais ou menos essa não é que eu tenha ali fechado no livro uma resposta mas foi um caminho que eu próprio fui procurando fazer depois do trabalho feito e aprovado e apresentado havia o prémio Paulos na altura com o orientador o professor João Alberto ele recomendou fazer esta candidatura lembro-me precisamente que estava em casa de férias foi mesmo no último dia que enviei que era 5 de agosto e eu mesmo no último dia lembro-me que ele me perguntou se já tinha feito a candidatura e por acaso ainda não tinha fiz, enviei e ali mais ou menos pelo tempo do advento recebi a resposta e portanto foi naturalmente gratificante ver um trabalho durante mais ou menos um ano que possa ganhar uma outra configuração de livro portanto é é sempre uma alegria é um facto ver o trabalho não é que andemos à procura de louros mas ver o trabalho reconhecido dá sentido e dá vontade também de continuar a pesquisa e continuar a reflexão continuas a aprofundar esse tema? procuro 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 responder claro que numa próprio de quem acaba o trabalho e pensar que tem todas as respostas eu lembro-me que no final com o arguente lhe dizia bem se hoje diante de diante de alguém que sofre eu não sei se é este se é esta tese que tem a resposta certa para esse para esse tema o que foi que deu-me uma outra abrangência deu-me uma outra amplitude dentro do tema não tem como dizia todas as respostas porque continuo a acreditar que a resposta cristal sofrimento é a presença é o estar mas continuo a aprofundá-lo a pensá-lo houve uma altura que eu pensei tem que me desligar deste tema porque é dado momento sempre que me pedem para falar de alguma coisa pedem-me este tema já chega de estar associado a este tema mas é algo que me fica sobretudo outras implicações desse trabalho que é sobretudo as imagens que temos de Deus é assim um tema que tenho vindo a explorar e a pensar porque acho que é algo tremendamente importante que imagens é que temos de Deus ou que imagem é que eu tenho de Deus revelado e presente em Jesus de Nazaré que imagem é que tenho porque isso também determina muitas das nossas conversas com o povo e com os jovens a imagem de Deus às vezes é o bloqueio ou o desbloqueio quando nós lhes ajudamos a perceber que há uma imagem que nós construímos e que não é a verdadeira e nenhuma delas é a verdadeira porque Deus não tem uma imagem mas consideras isso também importante como um ponto de apoio para a conversa também acho que é o tal desbloqueador como dizia de numa conversa quando se toca o tema de Deus e se lhes pergunta qual é a imagem ou as imagens que temos de Deus acho que há a partir daí um caminho que se pode começar e acho que isso é desbloqueador acho que é um dos pontos que acho que é importante pensar neles trabalhá-los quer com os jovens ou não mas aí também porque acho que é aí que reside muito daquela imagem que eu tenho de Deus se me aproximo ou se me distancio se é aquele que está lá em si de uma controladora portanto com uma tabela Excel portanto se eu falho está à espera de mandar o castigo próprio dessa falha eu vou me distanciar acho que as imagens são tremendamente importantes claro que dizia não há alguma imagem é verdade e ainda bem que não que há muitas que depois dão corpo a imagens que temos de igreja mas acho que é tremendamente desbloqueador e foi uma reflexão que foi ficando desse trabalho da tese e foi ficando e que anda aqui sempre sempre a remoer sempre a pensar nele porque acho que de facto é tremendo e acho que é importante fazê-lo há ainda um outro assunto com o qual quero conversar contigo que é agora uma nova missão que assumiste como assistente do Corpo Nacional de Escutas do CNE do Escutismo Católico Português na nossa Arquidiocese na região de Braga vejo esta missão no contexto da aceleração dos 100 anos e os 100 anos começam aqui digamos assim e são feitos por nós quando digo por nós não digo Braga digo nós escuteiros diz por nós pessoas não é apenas uma efeméria já têm dito já cá estiveram também outros responsáveis assumires esta missão neste contexto como é que te sentes para esta nova missão de assistente do Corpo Nacional de Escutas na região de Braga no tempo da celebração dos 100 anos é desafiante claramente mas é também um ambiente do qual eu também fui crescendo completamente com o Clá 8 no seminário portanto fui tendo uma presença já com escutismo e portanto quando surge esta possibilidade e esta missão de abraçar como assistente regional diria que já que é um background de qualquer coisa que já vou conhecendo isso foi importante também para esta decisão claro que no contexto dos 100 anos como dizemos não é os 100 anos pelos 100 anos mas é pensar se calhar os próximos 100 como é que vamos pensar o escutismo nos próximos 100 anos mas acho que é desafiante é certo ponto 1 mas acho que os grandes desafios são mesmo assim trazem luta mas também trazem muita alegria portanto é vivido neste misto daquilo que é desafiante que pode do que é que vamos pensar como é que vamos dar forma a isto que imaginamos para o CNE é verdade é um ponto mas é também sobretudo a luta que tudo isto tem traz também muita alegria portanto é vivido neste misto entre o desafio entre a luta e a alegria que tudo isto há de trazer já tens a experiência tens uma experiência discoteiro como o referiste e quem é este jovem Pedro Souza que chega até aqui a nós hoje como é que tu chegaste até aqui como é que descobriste a tua vocação assim muito rapidamente estamos próximos do final deste programa mas o Pedro Souza fala-nos agora um bocadinho falámos dos teus trabalhos das duas missões fala-nos um pouco do jovem Pedro Souza diria que não há assim aqui nenhuma regulação particular tanto é um caminho como de tantos outros jovens de tantos outros padres há aqui um momento diria que no meu momento vocacional o percurso vocacional é marcante que é um primo meu que é padre o padre Vítor Rodrigo ele é meu primo e portanto havia ali uma portanto eu vivo num ambiente rural e portanto da minha casa eu via à casa dele portanto havia ali uma proximidade entre nós ele marcava muito a presença lá em casa e eu assim desde miúdo que eu na brincadeira um bocado ingênuo próprio da idade dizia que queria ser como ele e portanto era uma coisa ingênua ele sabia lá o que era isto de ser padre o que é que implicava ser padre mas dizia que queria ser como ele e portanto isto foi crescendo ele foi a dado momento fala-me destes encontros pré-seminários pré-seminário uma vez por mês ao seminário conhecer a realidade perceber o que é que o que é que era o seminário desmistificar algumas imagens do seminário a dado momento surge a possibilidade e entro para para o seminário menor portanto faço este percurso no seminário menor que depois segue naturalmente para o seminário maior isto é uma coisa que parece muito muito linear não é propriamente muito linear quando se entra para o seminário próprio também da idade quer dizer aos 13, 14, 15 anos ninguém sabe propriamente o que é que é para a vida portanto a vida são margens muito desfocadas portanto ninguém sabe necessariamente o que é que quer havia esse desejo que depois foi sendo maturado foi sendo alimentado e algo que eu costumo dizer que é quando eu pensava que tinha todas as respostas Deus trocava umas perguntas e portanto quando eu pensei que seria um percurso muito linear portanto eu entro para o seminário portanto isto são os anos puxou ordenado para portanto só que a coisa era muito linear não foi portanto havia um percurso de muitas dúvidas de muitas incertezas desde Deus a trocar as respostas que eu tinha e também já tinha dado provas a Deus que não era propriamente a melhor pessoa para servi-lo nesta missão mas já dadamente dei este passo para o seminário maior portanto nesta fase a mais final rumo ao sacerdócio portanto fiz o seminário menor fiz 5 anos no seminário menor depois entrei para o seminário maior e portanto aí já num ambiente num percurso diria de discernimento vocacional já mais maduro não claramente sem dúvidas essas existem sempre e há e há facto ainda bem que existem são são sempre muito interessantes as dúvidas portanto foi um percurso assim seminário menor seminário maior depois acho que acho que tive a graça acho que não tenho certeza que tive a graça de ter formadores tremendamente importantes que me foram alimentando o desejo de muitas áreas e muitas dimensões cada um ao seu estilo mas de facto há aqui dimensões que eles me foram explorando e que eu acho que naquele determinado momento foi importante para não digo construir uma identidade mas pelo menos um esqueleto daquilo mais ou menos que eu queria o gosto por exemplo pela leitura surge no seminário menor porque me incentivaram e isso foi acho que hoje é marcante porque começou aí o contacto por exemplo lembro-me que era no seminário menor tínhamos 17 anos e organizávamos um acampamento que era o ACA organizávamos um acampamento para escuteiros portanto vinham escuteiros daqui da nossa região e iam lá ao seminário e nós é que preparávamos aquilo portanto houve sempre esta de nos dar esta liberdade de fazer claro acompanhar-nos mas acho que isto foi de alguma forma foi alimentando o esqueleto daquilo que eu mais tarde viria a ser depois desta passagem já para o seminário maior acho que há aqui momentos que são decisivos a dimensão associativa foi muito importante quer na Faculdade de Teologia como as outras associações aqui na Universidade Católica portanto este contacto com aquilo que é diverso com aquilo que é plural e com aquilo que é diferente foi tremendamente importante para perceber que Deus também se revela ali não propriamente nos esquemas que eventualmente podemos ter pré-estabelecidos mas ali também se pode manifestar Deus no contacto com o diverso com aquilo que não pensa propriamente como nós isto foi muito interessante em que fosse a preparar uma festa académica mas isto era interessante porque era o testemunho que daqui podíamos dar isto era interessante e foi importante foi também naturalmente importante a presença na revista Senac e claramente a presença no Clá 8 daquilo que me trouxe nos enfim todas as outras atividades e contactos com aquilo que também de alguma forma era diverso e depois a camaradagem que se foi criando foi tremenda e portanto vejo sempre estes tempos de formação como tremendamente agraciados como algo que hoje me torna aquilo que sou é de facto estou sempre em dívida pelas dádivas que fui sempre recebendo quer dos formadores quer daqueles que são os companheiros os companheiros portanto este é assim o Pedro foi este assim o percurso que fui fazendo ao longo destes anos tu vais também partilhando as tuas reflexões e eu pedia-te agora a terminarmos mesmo dá-nos uma frase uma palavra para esse sonho de igreja deste tempo que desafio nos podes deixar aos jovens e a todo o povo para a igreja que estamos a viver como presbítero nesta igreja uma palavra uma frase seja um sonho que esteja dentro do teu coração sim um sonho um sonho que me marca se calhar pelos acontecimentos que foram ocorrendo ultimamente é uma frase de de Bento XVI curiosamente que ele disse no CCB cá em Portugal que foi fazer das vossas vidas lugares fazer coisas belas mas tornei a vossa vida lugares de beleza e eu acho que seguindo esta frase conseguimos no meio de tudo isto meter Deus ao barulho fazer coisas belas mas tornar a nossa vida um local de beleza sabendo sempre que a estética nunca se separa da ética e no meio disto tudo havemos de conseguir meter Deus ao barulho muito obrigado Pedro obrigado eu obrigado pela tua disponibilidade e pela tua partilha e obrigado também a todos vós que nos acompanhais até à próxima semana se Deus quiser que nos acompanhamos a gente que nos acompanhamos Obrigado.